Guaratinguetá é um dos maiores centros de peregrinação religiosa do Vale do Paraíba em São Paulo por meio do turismo crescente em honra a Santo Frei Galvão Um dos pontos de visita é o Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Santana Galvão na cidade de Nascimento de Frei Galvão, Guaratinguetá Santuário do primeiro santo brasileiro e queria fazer um convite todo especial a você você que é devoto de Nossa Senhora Aparecida, que vem em Romaria aqui para Aparecida saiba, aqui ao lado do Santuário Nacional estamos nós os franciscanos com o Santuário de Frei Galvão estamos a apenas 12 quilômetros do Santuário Nacional de Aparecida são 15 minutinhos e por isso eu gostaria de dizer que nós estamos aqui de portas abertas para receber a você, a sua Romaria também aqui neste Santuário Chegando no Santuário de Frei Galvão em Guaratinguetá o visitante vai conhecer mais sobre a história do Santo Franciscano vai conhecer também um pouco da história das pílulas de Frei Galvão aqui nós distribuímos gratuitamente as pílulas da fé aquele pedacinho de papel com oração que Frei Galvão compôs e que entregou para um doente e que lhe trouxe a cura e a graça neste Santuário milhares de pessoas passam todos os anos vindo das diversas partes do Brasil para pegar essas pílulas e portanto você também pode vir aqui em Guaratinguetá no Santuário Frei Galvão retirar gratuitamente as suas pílulas e para receber melhor os fiéis o Santuário será ampliado o nosso Santuário graças a Deus já está se tornando pequeno e por isso existe um grande projeto de ampliação construção de um Santuário maior e mais acolhedor para que isso aconteça nós temos a família missionária de Frei Galvão são devotos, devotas como você que fazem o seu cadastro se tornam membros da nossa família então eu faço um convite, um apelo a você faça o seu cadastro, entre no site que está aparecendo aqui na sua telinha santuariofregalvão.com faça o seu cadastro, torne-se membro da nossa família missionária e torne-se um colaborador na construção deste grande sonho o Santuário e o Seminário de Frei Galvão fazem parte do turismo religioso do município de Guaratinguetá, São Paulo desde 2009, o seminário realiza um trabalho diferenciado para receber os devotos e romeiros a igreja está sempre aberta e possui uma relíquia de primeiro grau de Frei Galvão um fragmento ósseo e todos os dias, fiéis contam com uma equipe de acolhida esse espaço de acolhida acontece aqui de domingo a domingo das 8 às 11h30, das 14 às 17h30 para nos visitar, faça contato através do WhatsApp 12981934014 aguardamos vocês, vocês serão bem acolhidos nesse espaço de acolhida e evangelização essa fachada aqui colonial, esse seminário maravilhoso que há 81 anos evangeliza e anuncia a paz e bem no Vale do Paraíba no seminário você poderá conhecer as exposições permanentes exposição de Nossa Senhora exposição de presépios exposição franciscana Gruta Nossa Senhora de Lourdes Via Sacra, Mausoléu e os jardins do seminário e aqui ao lado nós temos uma bela estátua de Nossa Senhora de Fátima de 13 metros de altura na sua próxima visita, venha, venha, venha para Guaratinguetá, experimentar uma mensagem de paz e bem e aí e aí e aí Obrigado.